Bom, de qualquer forma, boa noite a todos vocês aqui que estão no Instagram, no Facebook, que vão assistir depois, nós, nós, essa coisa de internet é uma coisa que nos, que faz com que a gente fique assim meio sem entender muito, né, porque a gente não consegue atualizar enquanto a gente tá fazendo as lives ao vivo a quantidade de pessoas. E na quarta-feira passada, nós estávamos aqui conversando e interagindo, tentando interagir com a turma que coloca os comentários e a gente até pede a vocês que curtam aí a página, né, curtam aí essa transmissão, que deem boa noite, que conversem com a gente. A gente não vai conseguir ouvir tudo, ouvir não, a gente não vai conseguir ler tudo porque às vezes passa rápido e compartilhem também porque essa é uma forma de vocês contribuírem para que a internet entregue mais pessoas, né, entregue tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram, né, então é bastante interessante quando a gente consegue fazer essa movimentação, né. Então, na quarta-feira passada, quando terminou que a gente fechou, tinha mais de mil pessoas assistindo e a gente falou, a gente fica sem noção do que que tá acontecendo na internet e também, né, essa coisa do assistir depois, né, da quarta-feira passada tem 1.700 visualizações, ou seja, as pessoas, 700 pessoas depois da live assistiram também. E por que que a gente sinaliza esses números, né, porque isso acontece porque vocês fazem isso acontecer, né, o movimento chama Movimento Saúde Mental Hoje. Então, não é só a gente abrir a câmera aqui e conversar com vocês, é também vocês compartilharem com as pessoas esse movimento que tá acontecendo, esse assunto tão importante que é o assunto sobre saúde mental, que esse grupo começou com o grupo Primavera Verão da Leitura, e agora nós caminhamos por causa dessa demanda tão necessária que é essa questão de saúde mental, então toda vez que você curte, que você comenta ou que você compartilha, você está fazendo o movimento acontecer, né, você tá também contribuindo com as pessoas pra que elas venham e possam bater esse papo com a gente. A gente espera que vocês estejam com o cafézinho de vocês, né, nós estamos conosco aqui, apesar do calorão que tá aqui em Belo Horizonte, a gente tá com água também, né, mas a gente quer conversar um pouco, aqui não é nenhuma entrevista, nenhuma palestra, aqui é uma conversa entre nós todos, né, entre nós todos aqui, eu não consigo muito ver os comentários todos, o Paulo é bem melhor do que eu nesse quesito aí, ele vai me ajudando e dá o boa noite também, seu, Paulo, oficial. Boa noite, turma. Me aceita lá no Instagram, por gentileza, Marlene? Aqui no Instagram também, ótimo. Beleza. A turma aí do Instagram também tá entrando e a turma que vai ouvir depois também. É um prazer estar com vocês, o Paulo tá ajeitando a câmera dele ali também no Instagram, né, O assunto hoje é sobre saúde mental e nós, então, vamos conversar um pouco, conversar, trocar ideia entre nós aqui. Aí, Paulo, agora estou te vendo nos dois. Beleza? Pronto. Deem um jeito aqui. Aí você precisa abaixar um pouco o som do seu celular. Uai, é só se eu desligar, porque eu já abaixei ele todo e ele não abaixa mais, não. Então, tá. Ele não... Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou? Estou te ouvindo bem. A gente... A turma... Fala pra gente aí que a gente vê que a turma vai falando. Olha, a Leide dizendo que tá... Que é a Rosa Aparecida que tá no Facebook da filha, Leide. Muito legal, gente. Muito legal. O Marils aqui também dando boa noite. A Roseli. Rosilene. Rita dando boa noite também. Boa noite, Marconi. Amigo Marconi entrou aí também. Marli. Maria Pereira, Jocasta, bem-vinda. Neide Rodrigues. Grande ao vivo. Você sumiu do meu Instagram, tá, Paulo? Oi? Você sumiu ali do Instagram. Uai. Agora voltou. Beleza. Beleza. Então, ajustes ok. Beleza. Tancredo Neves tá dizendo ali que tá ótimo. Pode, pode, pode seguir. Pode, 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 pode. Tá, então vamos fazer os ajustes aí. Sai um pouco, sai então do Instagram e vamos ficar no Facebook que a turma tá lá e tá comentando e a turma quer trocar ideia sobre saúde mental. Depois a gente vê essa questão aí dessa transmissão. Eu vou continuar um pouco aqui no Instagram, sem o Paulo aqui, pra gente, mas convidando vocês pra ir lá pro Facebook, quem tem Facebook aí, porque a gente tá lá na página Marli Andrade de gestão intra e interpessoal, né? É uma página, não é um, não é pessoal, é uma página profissional. Então, dá pra você seguir lá, né, mesmo se não for amigo, pra você conseguir também assistir a gente e ver o Paulo também no Facebook, tá bom? Porque aqui no Instagram a gente não tá conseguindo tudo, fazer tudo direitinho, não. E a gente não pode deixar de seguir com essa, com esse nosso tema, né, extremamente importante, que é saúde mental hoje e justamente nesse propósito, né? Hoje, como nós estamos. E aí, beleza, Paulo? Vamos dar boa noite oficial agora, sem testes, porque agora dentro do Facebook tá ok. Exato, né, e boa noite pra Meire e Carla aí, também tá conosco. A Leide, que é filha da Rosa Aparecida Fernandes, né, Rosa? Bacana demais, bem-vinda. Marilza tá conosco também, bacana demais. Roseli, boa noite, Roseli. Satisfação. Boa noite, Rosilene. Crestan Credo Nero já falou aqui que tá ótimo. Boa noite, Janaine. Boa noite, Jocasta. Obrigadão aí pela presença de todos vocês. Tamo juntos aí, turma. Bora cruzear um pouco, né, Marli? Sobre saúde mental hoje, né? É o tema que nós observamos que durante esse processo, né, que a gente tá vivenciando, tanto no âmbito mundial quanto aqui no nosso país, né? Essa pandemia, essa ruptura, né, de rotinas e tudo mais. Então, a gente quer prosseguir um pouco com vocês nessas quartas-feiras sobre saúde mental, né? Acho que é bacana a gente ter um espaço pra dialogar, né? Pra trocar ideias, pra conversar, pra trocar experiências, pra dar uma desanuviada, né, Marli? Como diríamos, dá uma desanuviada a gente ficar mais de boa, porque o desafio tá poçante, né? Boa noite aí pra Ivanilde, bem-vinda. Bacana vocês aqui conosco. A turma chegando aí. E vamos que vamos, Marli. Vamos adiante aí. Vamos conversar que promete aí a prosa, com certeza. Adriana, boa noite. Adriana de Cássia, Maria Costa, Ivanilde, Rosimeire, Sãozinha, bem-vinda, né? Janaína Araújo, é um prazer ouvir vocês. É um prazer estar com vocês, Janaína. Estamos juntos aí. Boa noite, Jaqueline. Vamos que vamos, Marli. Vamos cruzear. Exato. Porque a questão que nós estamos vivenciando não é nem o que nós temos que fazer, né? Às vezes nós temos sempre essa pergunta em nossa mente. O que a gente tem que fazer? O que a gente vai fazer agora? A questão é a gente aceitar que a gente não sabe ainda o que fazer. E isso faz toda a diferença nesse contexto de saúde mental. Porque às vezes as pessoas até perguntam assim, mas qual que é a diferença, né? De saúde mental pra saúde emocional. Porque dentro desse movimento a gente quer fazer esse movimento mesmo de conversa, né? e ir nominando algumas questões e separando umas das outras. Porque, por exemplo, quando a gente fala em saúde mental, logo se vê a mente esse olhar, né? De que ele chega a ser preconceituoso, né? As pessoas, elas têm até um certo medo de falar saúde mental. E saúde mental é uma necessidade que todos nós temos. Mas onde é que começa a saúde mental? Onde é que termina a saúde emocional, né? Qual que é a diferença delas? E não tem muita diferença. Mas a grande questão é que a saúde emocional, ela ainda está sob a nossa direção, né? Sob o nosso entendimento. Ainda não aconteceu aquela ruptura, né? Porque a saúde emocional é eu entender as minhas emoções e eu saber o que fazer com elas pra lidar com o outro. Então, essa é a saúde emocional. Quando rompe isso, né? Quando eu não consigo mais controlar aquilo que eu tô sentindo ou entender aquilo que eu tô sentindo e eu também não consigo me relacionar com o outro a partir daquilo que eu estou sentindo a minha raiva é tão grande ou então a minha angústia é tão grande, né? Aquela coisa que... Aqueles sentimentos que vão derivando das cinco emoções básicas quando isso rompe já passa a ter essa necessidade do olhar para a saúde mental que aí, de repente, a gente não vai conseguir resolver. A gente vai precisar de um tratamento, né? E às vezes as pessoas têm medo desse tratamento, né? Às vezes as pessoas, elas não assumem a necessidade do tratamento de saúde mental. Então, hoje nós falamos muito saúde emocional. Hoje eu falo nós, né? Nós, assim, se fala muito, no geral, saúde emocional para ajustar um pouco o entendimento para, principalmente, aquelas pessoas que acham que saúde mental é coisa de doido. E não é. Saúde mental é para todos nós. E quem não tem um pouquinho de loucura, né? Todos nós temos em alguns momentos. Então, esse movimento, ele tem essa pretensão, né? De conversarmos sobre isso. de desmistificar essa coisa de falar que saúde mental é coisa de doido, que psicólogo é coisa de doido, que psicanalista é coisa... Tirar essa palavra doido, né? A gente fala... Eu mesmo... Eu gosto muito de falar assim... Nossa, isso é muito doido! Eu brinco sempre assim... Eu preciso substituir para outra coisa, tipo... Isso é surreal! Outras palavras... A gente precisa fazer esse movimento de ir trocando até as palavras. Porque as palavras são muito importantes e vão caracterizando, né? Questões que não devem ser caracterizadas desta forma. Então, a saúde... Quando a gente fala saúde mental, a gente está querendo dizer que num primeiro momento nós podemos olhar, interpretar e administrar a nossa saúde emocional, que desta saúde emocional, cuidando do que nós pensamos e sentimos e como que nós lidamos com essas emoções na relação com o outro, nós estamos cuidando da nossa saúde mental e, consequentemente, da nossa saúde física. Então, esse movimento, ele tem esse desejo, né? De nós conversarmos sobre isso. Hoje nós queremos falar um pouco sobre os sincronizadores biológicos que nós temos, né? O que acontece com a gente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme e o que nós podemos fazer para nos ajudar nessa saúde emocional que, consequentemente, vai ajudar nessa saúde mental nossa. E é nesse olhar que a gente diz que para a nossa saúde mental ser preservada através desta saúde emocional que nós vamos ter essa condição de irmos organizando, a gente tem que centrar no agora, né? No hoje. Como que nós estamos hoje? Como que nós estamos lidando com o que acontece hoje? Então, hoje, o que nós sabemos é muito pouco, né? É como se tivesse zerado a humanidade, assim, dentro da lógica de trabalho, dentro da lógica de escola, dentro da lógica de contexto familiar, dentro da lógica de passear, né? Hoje nós chegamos a 300 mil mortos, né? 300 mil histórias que foram cessadas. E essas histórias, elas serão contadas na escola, serão contadas no trabalho, elas serão contadas no comércio, elas serão contadas nas novelas, nos filmes, nas séries. As séries que eu e o Paulo acompanha mesmo, as séries que já se adequaram ao pós-Covid, elas estão mais legais do que as séries que estão fazendo de conta que nada aconteceu, né? A gente não está conseguindo assistir as séries que estão fazendo de conta que nada aconteceu, mas as séries que já estão adequadas, as pessoas estão de máscara, as pessoas estão conversando de que perdeu o emprego, de que teve que ir para isso, isso, isso e isso. Todo esse movimento, né? Que as pessoas já estão se adequando, eu poderia resumir assim, que é uma coisa que o Paulo fala muito, né? Que eu quero passar para o Paulo falar isso. Que o Paulo fala muito de primeiras, primeiras coisas, né? Então, o que é primeiro agora? Primeiro agora é a gente assumir que nós não estamos no controle das coisas, né? Nós não estamos no controle de nada. A toda hora que o telefone toca ou que a gente abre o feed de notícia da gente, a gente vê uma pessoa que pegou a doença, ou uma pessoa que saiu do hospital, a gente não sabia, ou uma pessoa que entrou no hospital. Então, não são só números, são histórias. E essas histórias impactam na gente, né? Então, o que vai fazer diferença na nossa saúde mental e o que vai fazer com que a gente consiga recuperar lá na frente é a aceitação do fato hoje. Então, primeiro, a gente não tem que saber o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que aceitar que a gente ainda não sabe. E isso vai fazer uma diferença para que a gente fique forte e vá galgando aí os resultados para a gente dar conta de administrar, né? Todos os dias a gente está acordando diferente. Na quarta-feira eu estava muito concentrada. Hoje eu não estou tão muito concentrada. Várias coisas aconteceram, né? No meio do caminho, a minha mãe tomou a primeira dose. Aí a gente fica numa adrenalina que eu custei baixar, que ela conseguiu já tomar a primeira dose. Mas aí a gente já fica tenso para cadê a segunda dose. E se todas as pessoas que estão em volta vão tomar a vacina também. Então, aí é nesse momento que a gente precisa aceitar que a gente está eufórico, né? E que a gente, nessa aceitação, a gente consegue, na psicanálise, a gente fala muito isso, sair de cena e olhar aqui de cima. A gente é muito bom para dar palpite na vida dos outros, né? Mas e se é a gente? E se é com eu mesma? Como é que eu agiria se fosse a vida daquela pessoa que eu estivesse dando a opinião ou o palpite? Então, a gente, às vezes, precisa sair um pouco de cena, assim, olhar de cima, olhar de fora para saber se nós estamos agindo com tranquilidade, né? Ou se nós só estamos reagindo às emoções que nós estamos vivendo. Por isso que eu gosto muito quando você fala isso, Paulo, né? Primeiras, primeiras coisas, né? Sim, e... Seguindo essa lógica, vamos dar boa noite aqui para a Jaqueline Silva Reis. Está conosco aí. Boa noite. Poliane Lopes, bem-vinda. Ó, a Janaine foi nevralde. Olha lá, a aula da minha filha hoje foi sobre esse tema. Então, já vai, né, dentro dessa nova legislação que está aí na educação, a questão do currículo sócio-emocional, né? Isso é muito bacana, porque vai desmistificando o tema, né? É super necessário, sempre foi, hoje ainda mais, a gente tratar da saúde mental, né? Isso faz parte do processo, não tem como. Marina Martins também conosco aí, boa noite. Isabel Cristina, bem-vinda. Aqui deu uma empacada, vamos continuar descendo. Aê, desceu. Rose Rodrigues está conosco aí, bacana demais. Maria dos Anjos, boa noite. Saudades de vocês também. Boa noite, Aparecida Fernandes. Socorro Brito, forte abraço. Bom demais estar conosco aqui, socorro. Massa demais. Muito bacana. Ana Paula, Vânia Gomes, Wilka, Adriana, tema importantíssimo, especificamente nesse momento. É por aí mesmo, Adriana. Sempre foi, agora mais ainda, né? Maria das Dores está conosco aqui também. Selma Castro, boa noite. Rosinha, isso aí, Rosinha. Até me interessa disso. Período delicado em que estamos vivenciando, a saúde em geral está bem vulnerável. Está, né? Está. São alguns cuidados que a gente tem que ter. Boa noite, Carine Macedo. Alguns cuidados muito simples. Quando a gente fala primeiro as primeiras coisas, né? É a gente começar, no mínimo, com o autocuidado. Hoje é algo assim, né? Que ela está muito ligada à saúde emocional, porque a partir do momento que você... Não há como chegar em centenas de milhares de mortes e não aceitar a realidade. Aí, realmente, é algo extremamente complicado, né? Não dá nem para aprofundar, porque, infelizmente, o que a gente está vivendo nesse país hoje, a gente pode dizer com muita tranquilidade, é que as eleições foram em 2018 e muita gente, até hoje, não desceu do palanque. Essa é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, já se passaram dois anos da eleição, dois anos e alguma coisa, e quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de educação, a gente fala de política pública, gente. Não tem nada a ver com política partidária. Essa que contaminou-se a sociedade de uma tal forma, foi trabalhado insistentemente, desde 2018 para cá, uma ruptura, uma divisão. Inclusive, isso na arte da guerra nós temos, dividir para dominar. Isso é uma estratégia de guerra mais antiga. Quem não sabe disso? Então, se fomentou a divisão, aonde hoje são chamados de forma pejorativa, de esquerdopatas, de comunistas e tudo mais, quem defende o zelo dele com ele mesmo, ele usar máscara, ele ter empatia, ele ir no supermercado de uma forma correta, se cuidando, o autocuidado. Desde quando você ter autocuidado e, consequentemente, isso demonstrar empatia com o outro, é coisa de comunista ou de algum tipo de ideologia. É assim, até salvei no meu celular um negócio que é assim, o comunismo está para o adulto hoje, como o homem do saco, o velho do saco foi para as crianças. Tem gente que pensa em comunismo até hoje no Brasil e é algo que não existiu, gente. Essa narrativa tem que ir por terra, porque ela é desde os anos 50 e é algo voltado à geopolítica. A gente tem que entender a história, tem que entender o contexto, o Brasil é uma riqueza, uma dimensão de país, um trem de louco, um trem fantástico, um potencial muito grande. Então, isso incomoda. Se a gente for falar do futebol, por exemplo, você pega principalmente no 2019, que foi mais evidente, o Flamengo incomodou muita gente porque ele ganhou tudo e muita gente ficou incomodada. Então, o Brasil incomoda porque ele tem uma potencialidade muito grande. E nós somos, do ponto de vista de cidadania, de organização da sociedade, nós somos muito subdesenvolvidos ainda com a mentalidade lá da época das colônias. Esses dias teve uma pessoa fazendo a comparação, ela mora em Porto, lá no Portugal. É, não sei o quê, porque aqui, tá, 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 eu falei, Fih, sua cidade aí tem 1.200 anos, a cidade em que você mora. O Brasil tem 521. Portugal descobriu o Brasil. Quer dizer, como é que ele compara? Ah, porque aqui, pô, tá 700 anos na frente, gente. 700. Então, ai, você consegue imaginar o Brasil daqui a 700 anos? Dá pra gente imaginar o que vai ser construído nos próximos 700 anos por país? Então, é assim, são comparações esdrúxulas, que desconsideram a nossa coisa, e vai tendo cisões desnecessárias, rupturas desnecessárias. Aí, primeiro, as primeiras coisas, do micro pro macro, elas vão deixando de ser feitas, né, porque eu chego, eu chego à conclusão que por causa do meu perfil de atleta, do meu viés ideológico, eu não tenho a necessidade necessidade de usar máscara, de fazer minha higiene corretamente, de manter o distanciamento, eu posso tocar a vida numa realidade paralela, e essa realidade paralela, ela não atribui ao fato de 300 mil mortes a importância e a tristeza e o perigo em si que ele é no longo prazo. Então, é complicado. Então, se a gente começar primeiro as primeiras coisas, né, Marli, do micro pro macro, se a gente for levar isso de uma forma muito tranquila, o primeiro é o autocuidado. Você se cuidar dentro da sua casa, essa é a primeira coisa. E se cuidar o quê? Nas relações. Hoje eu vi, a gente vê a violência, oh, gente, como é difícil ser mulher nesse nosso país. Que coisa, eu falo, nossa senhora, obrigado por eu vir homem, porque eu, com a minha estrutura emocional que eu tenho hoje, eu, sinceramente, acho que eu não daria conta de ser mulher. Porque ela, sabe, é um massacre diário. Hoje eu vi uma notícia, coisa, acabou que chegou em casa, o almoço não estava pronto na hora certa, ele quebrou a clínica toda da mulher, bateu na mulher. olha que coisa, então, se a gente não começar dentro das nossas casas, ter o autocuidado, cuidar dos outros que estão conosco, a empatia, essa coisa toda, fica difícil, se você não consegue, aí, ah, então a gente mora aqui num condomínio, então se eu não me cuidar aqui em casa, como é que eu vou cuidar no condomínio? Condomínio sempre tem aquele que insiste em andar para cima e para baixo dentro do condomínio, sem uma máscara, sem não sei o quê, para passão zero, né? Então são coisas assim, primeiras, primeiras coisas, né? Vamos galgando, vamos aprender a subir novamente, né, Marli? Porque nós, depois, acho que depois de 2016 no país, ficou escancarado realmente o que o Brasil é, né? Aquela coisa de, nossa, que povo alegre, que povo hospitaleiro, que povo do bem, que povo não, isso aí, né? Isso aí era uma coisa folclórica, construída e tudo mais, e demonstrou quão a nossa sociedade ainda é carente de amadurecimento nas relações interpessoais, principalmente no autocuidado, que aí é a coisa mais louca ainda, né, Marli? É, claro. Nós não temos maturidade emocional para ter autocuidado. Olha que coisa doida. Isso é muito doido. Como é que a gente vai dar o passo para a frente se a gente não consegue cuidar de nós mesmos? Nós vamos cuidar de mais o quê? Nós vamos nos aventurar a cuidar de mais o quê se a gente não dá conta de cuidar de nós mesmos? Aí fica a ilimitação, né? São duas coisas que você colocou aí, né, Paulo? Duas coisas extremamente importantes que, assim, você foi falando e eu lembrando do filme Uma Noite de Crime. Não sei se... Não é hora de ver isso também, não. Mas não é hora de ver... Pelo amor de Deus. Não é hora de ver isso. Mas são vários filmes. Uma Noite de Crime acontece nos Estados Unidos que na noite, naquela noite X, uma noite por ano, as pessoas têm direito de matar as outras, né? Que aí tem uma toda psicologia que explica que você está expurgando o mal que está em você, então você mata os outros. Aí tem um debate muito... Muito fantástico o debate, porque as pessoas começam a matar pobres, matar negros, essas coisas, né? De falar de limpeza. É ridículo o que acontece, mas um debate extremamente necessário. Mas, por outro lado, o que que acontece, né? Tem um dos filmes que mostram... Uma família se mostra em perigo e a outra abre para ela entrar. E esta família que estava em perigo, ela entra na casa para matar as pessoas da família que abriram para elas, para protegê-las. Né? Esse filme, estes filmes, e principalmente essa cena, esse final de um dos filmes, né? Essas cenas aí, elas são muito chocantes, porque é exatamente o que nós estamos vivendo. Quem somos nós que temos inveja do outro, capaz de poder, se posso matar, eu vou lá matar a pessoa que me deu, que almoçou comigo, né? Que isso, né? E que tipo de pessoas também que somos nós que não conseguem enxergar que o outro é capaz de matar a gente. Nós estamos num momento no nosso país que ele é crucial analisarmos os atos de todos sem discriminar e sem... Eu escolho bem as palavras, vocês sabem disso, eu fico tentando buscar as palavras mesmo, né? Para não ofender ninguém, mas até para a gente se relacionar, porque está complexo. Então, quando o Paulo fala assim, daqui a 700 anos, como que nós seremos? Aí, ao mesmo tempo, eu corri o olho ali, né? Ana Paula falando ali, hoje, né? Os pais da filha internado, as situações de filhas com pai internados. a Maria Costa também colocou ali também, os casos estão chegando cada vez mais perto da gente, os casos tanto de infecção, né? De contaminação, quanto de mortes. Então, o Brasil de hoje, e como nós estamos lidando com ele hoje, sob a perspectiva de empatia, sob a perspectiva de cuidado com o outro, né? Que é essa relação interpessoal, o cuidado com a gente mesmo, que é esse autoconhecimento, o que vai ser do Brasil no futuro, vai ser o que a gente está fazendo hoje, né? Vou dar um exemplo meu e de Paulo. Todo mundo que nos conhece, ou que está aqui nos comentários, perdão que eu não consigo ler tudo, né? Todo mundo que nos conhece há mais tempo, talvez quem está nos conhecendo agora, não vê a gente falando, conversando tanto sobre questões políticas. Mas a gente gosta, a gente gosta muito, a gente, Platão fala isso, né? Que os bons que não gostam de política têm como castigo serem governados pelos maus, a gente precisa interessar sobre política, porque é política que garante as políticas públicas. Mas o discurso da gente precisa mudar, né? Eu e o Paulo, por exemplo, há 10 anos visitando cidades e trabalhando cidades, a gente viu prefeitos de partidos que a gente não compactua, maravilhosos. Eu falava, ah, esse partido aqui eu não vou votar nunca. Aí a gente chega e o prefeito ou a prefeita é maravilhosa, é maravilhoso, é fantástico, e é de um partido que a gente não concorda. Aí a gente vai num outro que o partido é um partido que a gente sempre votou, que a gente gosta, mas aquele prefeito ou aquela prefeita não, parece que as pessoas estão nos partidos errados, né? Parece que as pessoas estão no partido errado. Então, a gente foi evoluindo e foi ponderando mais, né? Então, a gente vai azeitando a nossa fala, aí a gente vai percebendo que às vezes a gente está falando uma coisa e ofende um que a gente não queria ofender, ou às vezes a gente fala uma coisa e é interpretado de outra forma. Então, é sob esse olhar, né? De pensar assim, não é que eu estou voltando atrás ou eu estou deixando de ser aquela pessoa que eu era, mas eu estou ajustando os meus parafusos, né? Eu estou ajustando os meus parafusos, assim, para que eu dê conta de ver aquilo que eu vejo e discordo e não atirar pedra, né? E reservar as minhas energias para aquilo que eu vejo e gosto e posso bater palma e fazer festa. Só que nós estamos vivendo num momento do país que é o que o Paulo falou, parece que a política não acabou e aí tudo que um fala fica alfinetando o outro, né? E isso é prejudicial para a nossa saúde mental, porque tem uma colocação que a gente disse que é muito interessante, que é assim, se você precisa, eu não sei quem falou isso, porque hoje meu raciocínio está bem lento mesmo, perdoe, a minha saúde hoje, né? Então, mas tem uma colocação que diz assim, se você precisa escolher as palavras para falar diante daquelas pessoas, significa que você não pode ficar muito perto destas pessoas, né? Escolha outras. porque se a gente tiver que ficar escolhendo demais, né? Aquilo que eu vou falar porque senão a pessoa vai se sentir ofendida ou então ela vai me bater porque eu estou falando, não é uma pessoa que eu preciso conviver. Eu não posso conviver com essas pessoas. Conviver que eu falo não é excluir, deletar, cancelar, não. É respeitar, mas não dar a minha atenção demais para ela. porque aquilo que eu dou atenção demais, né? Eu tiro a minha energia e coloco aquela energia naquilo que eu estou dando atenção demais. Então, isso tem muito a ver com como que a gente vai dormir, né? Os nossos reguladores, vamos dizer assim, os nossos sincronizadores biológicos, eles vão estar trabalhando o dia inteiro para que a gente durma de uma forma para acordar melhor. é a nossa esperança, mas dependendo das nossas relações diárias, a gente vai acordar pior, né? Então, aí a gente fica, a gente adoece nesse contexto, né? A gente adoece porque aí a gente fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa e ela está falando para não tomar vacina. Aí a gente já começa a ficar com raiva dessas pessoas porque essas pessoas não vão tomar vacina. E a gente tem que ficar com raiva porque a raiva é uma emoção básica. Mas como que eu vou externar essa raiva sem ela virar ódio e eu não brigar com essa pessoa, né? Então, é muito, é surreal o que nós estamos vivendo, né? É surreal. por exemplo, a gente está aqui há um ano na nossa casa, trabalhando, né? As nossas finanças caíram assim, e tem gente que acha que a gente é ruim de desejar que os outros fiquem em casa, né? Que a gente quer que todos fiquem em casa. A gente não quer que todos fiquem em casa. A gente quer que quem pode fique em casa justamente para proteger aqueles que precisam e que não tem como. O que que meu diploma vale? O que que os diplomas de Paulo valem? O que que os diplomas nossos que estão aqui nos comentários? Todo mundo aqui praticamente tem um, dois, três diplomas. Mas essencial mesmo é quem está varrendo a rua. Essencial é quem está no caixa de supermercado. Essencial mesmo é quem está na portaria dos, 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 das empresas ou dos hospitais recebendo as pessoas para saber se elas podem entrar ou não, se elas estão com febre ou não. Então, os conceitos na nossa cabeça, né? Estão sendo reformulados. E a gente tem que aceitar esse movimento. Eu não sou mais importante do que o lixeiro. Eu nunca fui. Mas muita gente falava assim, você tem que estudar para você não ser um lixeiro, para você não pegar no cabo da enxada. Quem está no cabo da enxada hoje está mais livre de vírus do que nós, porque está no ar livre, né? As escolas já têm estudos falando que as escolas do interior têm a maior probabilidade de recuperar o aprendizado dos meninos, porque quando voltar vai poder ficar mais nos espaços separados do que nas escolas das cidades que não têm espaço e não podem ir para a praça. Então, todos esses conceitos estão sendo reformulados, né? Nós estamos tendo que, desconstruir aquilo que a gente sabia, aceitar essas mudanças para que nosso corpo também acompanhe essas emoções que nós estamos sentindo e ele não adoeça. Porque tem muita gente que está, não é só emocionalmente, né? Pulou do emocional para o fim. Então, eu senti uma raiva muito grande daquela pessoa que não quer usar máscara, eu quero dar um muro nela, não consigo dar, eu fico cheia de mancha roxa. Aí, essas manchas roxas começam a não ser só externo, ela começa, eu começo a ficar preocupada e eu começo a ficar ansiosa e eu começo a ficar com síndrome de pânico, porque eu não sei por que essas manchas apareceram. Daí, a pouco, aí eu vou àquele negócio que a gente falou no início. eu vou romper a minha relação comigo e com as minhas emoções e como que eu lido com o outro. Feito esse caso que o Paulo contou, o sujeito que chega para bater na mulher porque não estava pronto. Isso acontece, gente. A gente trabalha dia e noite. E, às vezes, a gente marca uma aula e a aula passa das 11h30 e a gente vê o marido passando aqui atrás com um cara ruim. sabe? A gente vê isso. Sabe? Então, é isso. Tá mal, né, Marli? Virou assim, piorou tanto, mas já era já era algo péssimo, ruim, horrível, o feminicídio. Já era algo assim insuportável, intolerável. E agora piorou demais porque tudo é banalidade. O rapaz que foi tentar reatar, levou um buquê de flor, a ex-namorada não aceitou. Ele matou uma menina de 19 anos. Quer dizer, como? 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 Aí vai dar um depoimento, ah, eu tive um impulso. Como? Não é que você teve um impulso, é que isso é banalidade do mal. Então, é assim, eu, por exemplo, eu, quando eu era criança mesmo, infância, lá em São Paulo, Capital, uma vez eu judiei muito um gato, só de maldade mesmo. Coisa de menino criado em apartamento, não tinha o que fazer, pulava a janela, saía para a rua, aí quando saía na rua parecia aquele bizorro doido, bizerro doido, né, correndo, bom doido. Aí peguei um gato lá, judiei tanto gato, e o gato, ele resistiu e vazou e conseguiu fugir de mim. hoje eu sou doido com gato, eu não me imagino fazendo aquilo que eu estava fazendo lá quando eu tinha sete anos, oito anos e tudo mais. Tem gente que está fazendo isso hoje, com 50 anos, com 60 anos, com 20 anos, com 30 anos, como se fosse algo normal, e não é, né? Aí que está complicado, aí é que está pegando, né? Tem uma colega aqui que até colocou aqui, ela comentou aqui, e é mais ou menos isso, né? É o que está acontecendo. A Maria Costa, perceba que pensar no bem do próximo não está no plano de alguns. É isso, Maria Costa. É exatamente isso. Não está, definitivamente não está. O individualismo exacerbado e o egoísmo, que foi essa palavra que me fugiu quarta-feira passada, um egoísmo exacerbado é uma coisa doida. Então, a gente pode trabalhar o micro nosso aqui da melhor forma e ir também vendo onde nós podemos influenciar, né? Para criar um resultado, né, Marli? Provocar uma sinapse, provocar neuroplasticidade, mas em contrapartida também ter um discernimento que tem lugar que não tem lugar que não adianta enfiar a mão, não. É vespeiro. Corre dali para você se preservar, porque senão não aguenta, né? Né? Exato. Aqui, a Marise também falou aqui, ó, a Rose, a Ilka, essa questão de nós nos foi ensinado conviver e agora está sendo necessário diminuir a convivência. Então, quando as nossas conexões, elas foram feitas por repetidas vezes. Tudo que a gente fez diversas vezes, tudo que foi ensinado para nós, né, a gente tem uma tendência de repetir. Então, a gente fica nessa repetição de não puder desagradar o outro, de poder, de ter que aceitar o outro como ele é, mas quando o outro está desrespeitando o limite do outro e até mesmo os nossos, isso dá um bug na cabeça da gente, né? Isso faz com que a gente fique, e agora? O que que eu faço? Então, quando a gente fala de sincronizadores biológicos, né? Quando a gente pensa nesse estudo, né, que é chamada também, que tem muitos estudos há muito tempo já falando sobre essa necessidade aí de pensar nesses reguladores biológicos, né? O que que acontece com a gente de dia, o que que acontece de noite, e quais esses impactos que vão acontecendo, mas ali da década de 60 pra cá tem uns estudos bem fundamentados de cronobiologia, né, crono de tempo, pra falar sobre esse tempo da nossa vida, né? Esse tempo como que nós podemos estudar os tempos na nossa vida? E isso é muito interessante porque eles resumem, né, esses estudos da cronobiologia, eles resumem o estudo em quatro sincronizadores, luz, temperatura, imunidade e relações sociais. Então, olha só, né? A gente com o outro é um sincronizador biológico, por isso que a gente vai a festas, vai a bares, vai a missas, cultos, a gente precisa do jogo de futebol, essas relações são importantes, a relação com a família, com o marido, com o namorado, com os colegas de escola, enfim, essas relações são importantes. A imunidade está muito relacionada com essa questão da nossa alimentação, de como nós cuidamos do nosso corpo e tal. A temperatura, essa coisa do dormir bem, né? Porque quando eu estou aqui de dia, eu estou agitada, o meu corpo está, né? Pura adrenalina, com corticórdia, é acelerada, né? Quando eu vou dormir, eu já estou produzindo as melatoninas que o meu corpo precisa produzir enquanto dorme, né? Para que eu tenha essa imunidade. e isso está relacionado também primeiramente com a luz, né? Então, se eu preciso tomar sol e eu preciso diminuir o sol. Então, só esse sincronizador luz com a pandemia já está prejudicado. Por quê? A gente não está podendo ir ver luz do sol. Inclusive, tem alguns estudos até que dizem assim, são extremamente contraditórios, né? Nós estamos vivendo a ciência, né? Nós estamos vivendo a ciência. Então, tem alguns estudos que já dizem assim, a tendência dessas pessoas que são necessárias, é necessário sair para trabalhar e ter o COVID e se recuperar, é mais fácil elas recuperarem do que nós que estamos nos protegendo demais para proteger, inclusive, o outro, mas a tensão que a gente está para não pegar o vírus fragiliza a gente, a nossa imunidade pode baixar, né? Então, não é que você tem que sair de forma alguma, mas o nosso corpo, ele se adequa àquilo que nós estamos sentindo, isso é a maior prova disso, né? Você fala assim, tem, pegaram um cara nos Estados Unidos que falou, esse aqui é imune ao vírus, ele está no meio de pessoas que tem vírus e ele não pega. Por quê? a gente vê pessoas aqui também, aqui no Brasil, conhecidos nossos, que todo mundo pegou o vírus entre eles, eles compartilharam espaços e comida e dormiu e sem máscara e todo mundo pegou vírus e essas pessoas não, uma ou duas da família não. Então, como que a gente olha para tudo isso, né? Então, é subjetivo, é individual, é voltando no início do que nós falamos aqui, é individual mesmo, ele é subjetivo, ele é único, cada pessoa, ela responde, o corpo dela responde diferente do outro corpo, o emocional dela responde diferente, atletas morrem e outros que são muito doentes não morrem com o vírus, né? Então, isso tudo vai depender dessas quatro questões que estão muito, não a COVID vai depender disso, né? O nosso corpo, a nossa vivência, né? Ela vai ser, dependemos muito, né? Desses quatro sincronizadores, porque eu hoje, eu não estou podendo sair para o sol e ao mesmo tempo eu não estou fazendo aquele movimento que as pessoas todas fazem, eu falo eu, nós todos, a maioria de nós, porque o que é a natureza? O sol nasce, clareia para todo mundo e de noite ele vai baixando, então essa luz vai baixando, a gente vai começando a produzir mais melatonina e a gente dorme bem. O que está acontecendo na contemporaneidade? A gente não está baixando essa luz, a gente pelo contrário, está levando a televisão para o quarto, está ficando no celular o tempo inteiro, está ficando no computador o tempo inteiro, então quando a gente vai dormir, o que a gente deveria fazer? Meia hora antes de dormir, tomou banho, já não assiste televisão, já não pega no celular e vai fazendo outras coisas na luz mais escurinha da casa, para que o cérebro comece a produzir a melatonina para a gente dormir bem, aí entra para o outro sincronizador, que é a temperatura, o corpo vai ficar na temperatura ideal porque fez essa produção de substâncias que nós precisávamos e amanhã o que a gente cober e a água que a gente vai beber vai fazer uma relação boa com o nosso corpo, vamos dizer assim, para que a gente fique imune e aí a gente consiga passar para esse outro sincronizador que é o outro, a relação com o outro. Se eu comi bem, se eu fui no banheiro bem, né gente, fazer o um e o dois bem bacana, todo dia lá tranquilo, né, se eu estou tranquila com relação a minha digestão, com relação a minha, o meu sono, né, se eu estou tranquilo com relação a essas questões básicas, eu vou conseguir relacionar com o outro, mas aí a gente sempre brinca assim, se a gente tiver enfesado, a gente não consegue relacionar com o outro. Muita gente que está aqui já deve ter ouvido a gente falar muito sobre isso, o que é enfesado? Na nossa cultura a gente fala enfesado, né, enfesado é cheio de fezes, né, então quando a gente está, olha para o sujeito, o sujeito está nervoso, está muito bravo, né, quando a gente está muito irritado, muito bravo, a gente fala, ih, essa pessoa está enfesada, quer dizer, ela está cheia de fezes, né, está cheia de cocô, então tem que ir lá fazer o seu cocôzinho todo dia, para limpar o intestino, para o intestino ajudar o cérebro funcionar direitinho, já tem estudos que falam dessa conexão, né, do cérebro com o intestino, sendo o intestino segundo o cérebro, e às vezes a gente não pensa nisso, a gente fica com raiva, briga com o outro e não sabe que é porque o estômago da gente não está bom, então, olha só, a gente está falando de saúde mental aqui, já falou para o cocô, mas é porque é exatamente... Ele faz parte do processo, é o corpo aí. Exatamente, né, o intestino é o segundo cérebro, né, isso é provado, então, se ele não funcionar direito, pega, o bicho pega, né? Exatamente, e essa questão é uma questão que é, olha só, olha como que são as coisas, o Wagner Hipólito, o Wagner Hipólito, se não me engano, está lá na Itália, acho que é Itália, Itália, né? Está lá na Itália, forte abraço, amigão. Amigo Hipólito, aqui, quanto à pandemia, as medidas tomadas pelo governo aqui na Itália funcionaram, quando essas medidas foram minimizadas, os casos aumentaram por causa da falta de cuidados da população, o Brasil parece passar por uma síndrome de adolescente, nada disso é verdade, em mim não pega, eu sou forte, não conheço ninguém que já pegou, a Europa serviu como exemplo, né? Agora o Brasil está pagando caro por isso, por aqui, agora, ai, sumiu, por aqui, agora, além do lockdown, estamos convivendo com os efeitos colaterais da pandemia. Hipólito, a gente escuta o Miguel Nicoleles falar isso, e o Átila falar isso o tempo inteiro nos artigos e nas entrevistas dele, exatamente narrado como você falou, né? E você vive aí, e a gente que acompanha você, a gente, você foi uma das pessoas que mostrou como que estava no início o controle, tendo que sair, eu lembro de um vídeo que você fez dos supermercados, que tinha que ter autorização para ir, né? Então, nós estamos num momento do Brasil que quando a gente fala da necessidade do cuidado, as pessoas falam que a gente não crê em Deus, né? Mas, nesse sentido, eu gosto sempre de responder com uma coisa bem simples, né? Deus deu a inteligência para nós para que tivesse médicos mesmo para cuidar de nós, né? Então, tem até um cara que colocou uma coisa muito interessante com relação a essa religiosidade. toda vez que Jesus ia fazer um milagre, ele utilizava de uma terceira coisa, ou era o cuspe, ou era a água transformada em vinho, ou era... Tem vários exemplos na Bíblia que mostram que Jesus sempre usou alguma coisa. Nesse momento, é a vacina ou a máscara. Você tem que se proteger. A máscara te protege e o distanciamento te protege de não pegar o vírus. A vacina, da mesma forma. É o único preventivo que nós temos, né? É o único tratamento preventivo que nós temos é a vacina. Então, a gente tem que lutar para isso. Só que essa bobagem política, essa infantilidade, né? Essa coisa da síndrome dos adolescentes aí mesmo, respeitando os adolescentes, mas que é comum que lá na adolescência a gente tenha esse pensamento, todos nós tivemos, mas a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo, né? Então, é... Aqui, Marli, aqui ocorreu um processo de personificação dos processos, uma onda de personificação gigantesca, né? O procedimento, o processo de você utilizar a máscara personificou-se naquela pessoa que é, como já disse em rede nacional, marica. Olha que coisa, que coisa louca. Um simples processo de prevenção sanitária foi colocado de forma pejorativa como coisa de marica. Então, assim, na Itália, até hoje, em Roma, que os meninos estão lá, como o Wagner colocou aí, até hoje, tem autorização para você sair, você tem que dizer, você vai, vai aonde fazer o quê? Se não tiver autorização, não sai. Nossa, se fizer isso aqui, pronto. Exato. É ditadura, é não sei o quê, e vai entender, né? Porque aí fala que é ditadura, é um cuidado, uma política pública, um cuidado sanitário, e em contrapartida estão na rua pedindo aí cinco. Então, assim, uma confusão generalizada, um trem de doido. E o caminho, por exemplo, eu acho muito bacana, é aí que a gente fala sempre, né, Marli, do micro para o macro, é quando a Jusceles coloca que lá em Paulista estão fazendo o movimento Onda do Bem. Fantástico. E muita gente enfesada com essa situação, com os ânimos à flor da pele. Perfeito, Jusceles, é isso. Porque a gente vai do micro para o macro. Aí a coisa pega e funciona e todo mundo entende e entra a Onda do Bem aí em Paulistas, aí de repente essa Onda do Bem já está indo lá para a Materlândia, já está indo para São João Evangelista e vai esparramando e as pessoas vão tomando consciência do que é a coisa de como é que tem que ser, que tem que ser mais tranquilo, né? Porque senão, então é bacana demais a gente saber que tem cidades que já pensam, né? É. Nessa necessidade, né, Marli? É uma demanda... É, a Maria Costa sumiu aqui, mas ela colocou algo que eu sinalizei aqui, que o medo paralisa, né? Ela colocou... E uma coisa que ela pôs aqui também, Deus disse, faça a tua parte e eu te ajudarei, né? Pronto, né, Maria Costa? E aí a gente não está fazendo a nossa. Exato. E aí pega para Deus como se ele fosse, como se ele só tivesse nós aqui para, 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 né, acompanhar, para estar junto, para proteger, né? Cada um tem que fazer a sua parte também, né? É. E essa narrativa aí que você leu aí foi paulistas, né? É. Isso, as palavras, elas têm muito poder, né? Essa narrativa que a gente precisa dar, quando a gente dá uma narrativa negativa, as pessoas acompanham, né? Por que que as pessoas, elas estão falando muito mal da mídia? Porque a mídia, nesse momento, só está falando de mortes, mas só está acontecendo mortes. Então, o que que se pode fazer, né? Mas criou uma narrativa de que a mídia é sangrenta, que a mídia é isso, que a mídia é isso, e tem as meias verdades no meio, né? Então, assim, de fato, se você coloca no Facebook seu ou no Instagram uma frase de amor, ninguém curte. Se você coloca algo horrível, de desgraça, todo mundo vai lá e compartilha. O ser humano está assim, ele está mais hábito por problemas. Aí, quando chega na hora que nós estamos tendo que assustar com o número de mortes, não, eu não quero ver, não, eu não quero ver, eu não quero ver. Não, você tem que ver. Porque é esse ver que te causa, que tem que te causar o medo para você se cuidar. e o medo não para paralisar, mas um medo para te fazer agir, né? Porque o medo é uma emoção básica que nós precisamos. Ele não pode virar desespero, mas ele vai impulsionar para agir. Então, quando essa onda do bem, por exemplo, né? Que você, que a Jusceles colocou, né? Essa onda do bem que está acontecendo, por exemplo, quando você diz, o que que você pode fazer na onda do bem? Ah, eu posso fazer um vídeo incentivando as pessoas. Ah, eu posso fazer, eu posso doar isso, eu posso fazer aquilo. Eu posso... O que que você pode fazer para contribuir para essa onda do bem, né? é deixar de falar que o prefeito quer quebrar as pessoas. O Nicoleles, o Miguel Nicoleles, neurocientista, colocou isso. Gente, não existe essa coisa de ou você morre de covid ou você morre de fome. Não existe isso. Os governos têm que se organizar, é para isso que a gente paga imposto, né? A gente paga imposto para suprir a necessidade da população quando ela precisa, né? É uma troca desonesta, né? Se você for ver, isso aí é só você pesquisar um pouco. Isso aí não tem mistério, não. Se você ver o que que é a produção do PIB durante o ano todo e você souber que metade, metade do PIB vai para pagamento da dívida pública interna com os bancos. Metade, gente. Então, sabe? Por que que corta? Vai cortando, cortando, cortando recursos, cortando para dar superávit para pagar a banca. Então, você tem que saber disso. Isso aí... Tem até o amigo Tiago lá, amigo da Marlila de doutorado, e ele falava assim, não, quem manda no mundo é o banco. E é. É o capital. Então, você tem que ter esse entendimento. Ah, o Brasil está quebrado. Está nada. Para, gente. Que Brasil está quebrado. Se o Brasil tivesse quebrado, não estava tendo cotação de preço para 80 mil cervejas, para não sei quantas toneladas de picanha, lá para o Edesto. O Brasil não está quebrado. Não tinha pensão vitalícia, que vai passando de mãe, para pai, para filho, para não sei quem, para não sei quem. Não tinha nada disso. Então, é assim, tem que ter esse entendimento do que que é, o que que deve ser exigido, não comprar essa narrativa. E é bacana, Marli, quando fala aí a questão do medo... Eu ia aqui para responder. Da Ana Paula, não é? Isso. E ela coloca aqui como lidar com o medo. Ana, primeiro é que o medo é bom, não é, Marli? Como emoção básica. Emoção básica. Está lá o divertir da mente que a gente sempre fala, que é uma ótima. A gente tem que estar sempre assistindo aquilo ali para poder entender o que que são essas emoções básicas na nossa vida. E tem estratégias. Eu vou deixar a Marli abordar esse tema, mas vou contar só uma historinha aqui. O que que eu faço, por exemplo, para fazer uma descompressão, que eu gosto? Eu gosto de ver anúncio de imóvel, gente. Eu amo. Eu amo, gosto. Eu vou lá, eu fico olhando os sítios, a venda não sei aonde. E fico olhando, e salvo um punhado nos meus favoritos. Vai que amanhã ou depois nós vamos estar em condições de adquirir. Então, vai que até lá está a venda, né, Marli? É. A gente vai buscando estratégias para... Se eu tiver assim um dia muito ruim e falar, não, eu vou ver anúncio hoje o resto da tarde. Gente, sem cerimônia nenhuma, eu sento aqui na sala, vou tomando um cafezinho, fico vendo anúncio, fico vendo foto, entro no Google Maps para ver onde que é o imóvel, e fico assim, dando uma desanuviada, né? Então, tem várias formas de lidar com o medo, mas aí a Marli é a doutora no assunto, né? Eu sou o curioso. É, mas a questão não é nem o doutor no assunto, né? A questão é a estratégia individual, né? Quando a Jusceles, por exemplo, parece que uma responde para outra ali, né? Porque, assim, quando a Jusceles conta o caso da onda do bem lá em Paulistas, né? Por exemplo, a população está falando mal dos funcionários da saúde e tal, e não elogiando. Aí, com a onda do bem, as ações da onda do bem e a divulgação, você quebra o fluxo e agora a população está mandando é café da manhã para os funcionários do hospital. Então, o medo... Massa demais, né? Como que a gente lida com o medo? Quebrando o fluxo. É só isso. Eu falo só isso como se fosse fácil, mas não é, né? É o que você falou, né? Ele não pode evoluir para um pavor, para um pavor, para um peiro, porque ele evolui. Ele evolui. Ele evolui, né? Ser uma emoção básica possa ser um sentimento. Aí, o bicho já pega, né? Exatamente. E a Leite até colocou aí também é uma... Ações que precisam ser nossas, né? Então, essa quebra de fluxo, muitas vezes, ela é uma quebra que ela tem que ser feita por nós mesmos. É por isso que a gente fala muito micro para o macro. É a gente que tem que ter essa tomada de decisão de quebrar o fluxo. E cada um não tem receita, vai conseguir quebrar esse fluxo, né? E vai. E consegue. A gente consegue. Por isso que a gente falou que enquanto está na saúde emocional, a gente tem domínio, a gente consegue. Quando a gente percebe que está saindo do nosso... das nossas mãos, a gente precisa procurar uma ajuda, sim, para não transformar isso num quadro de saúde mental que vai precisar de um medicamento. E que muitas vezes, a gente precisa, né? As pessoas vão precisar. Mas no momento que a gente está, nós estamos na pandemia. O que é que os estudos falavam? Que depois de três meses, a gente iria começar a sentir mais. Passou de um ano. E o que aconteceu com esse um ano? A nossa... nosso imaginário cultural, ele fala de virada de ano, né? É virada de ano. Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou fazer aquilo. Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem... virou o ano e não aconteceu nada. Muito antes, pelo contrário. Piorou, né? Então, é natural que esse medo... Então, é... Eu falo para mim mesmo, por exemplo, é... Eu tenho que estar preparada. Eu tenho que estar preparada. Eu tenho que estar preparada. Eu gosto de ver o... Aí eu brinco às vezes que eu falo assim... O Átila falou que nós todos vamos morrer, mas quem está se protegendo vai morrer por último. É uma coisa assim... É o jeito que eu controlo o meu medo, né? É... E aí, então, no mesmo dia eu choro a dessa quando eu vejo que as pessoas morreram. Aí, à tarde, eu já estou chorando... Eu estou rindo de outra coisa. Aí, depois, eu estou com medo porque eu fiquei sabendo que um colega meu está com o vírus. Aí, eu leio uma matéria igual hoje e saiu uma matéria de médicos dizendo jovens estão entrando no hospital preocupados, querendo saber quanto tempo que vão... que eles vão recuperar o olfato deles ou o paladar e estão saindo mortos. Como é que você está com a notícia dessa? Né? A gente que tem filho jovem também. A gente que vê crianças que estão sendo internadas. Então, a gente que tem pai, idoso, parente, vizinho, né? Então, isso tudo não tem receita. Tem que ser um processo individual, um processo interno que ele... Eu gosto de falar que ele começa, né? Que o amanhã começa na noite que eu dormi hoje. É isso que vai determinar o meu amanhã. Se eu tiver um dia pesado, horrível, mas eu... Por isso que o livro Primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme tem esse cunho aí de preparar para dormir. Eu sempre gosto de falar quem quiser o livro pode baixar lá no Instagram, né? Quem tiver aqui pode ir lá no Instagram Marli Andrade Pissi, que até o C, ou no Paulão do Bem, que a gente tem o livro lá para vocês baixarem, que o título é Primeiro Você Sonha, Depois Você Dorme, que nada mais é traduzindo em planeja o seu sono, né? Você vai tomar um banho antes de dormir, você vai fazer respirações mais profundas, vai ouvir uma música ou ler alguma coisa ou até assistir algo meia horinha antes ali para te desanuviar, tirar, para de ver, a última coisa que você viu foi essa matéria que eu te contei. E aí você vai dormir, você vai sonhar com isso, mesmo que você não lembre, mas os seus neurônios continuarão nesse tema. E aí amanhã você vai acordar pior. Então se você fizer o contrário, né? Cuidar da hora de dormir, seu sono vai ser mais tranquilo. A Ilka disse que já ia falar do livro, maravilhoso, gratidão aí, Ilka. É esse desdejo de falar com vocês, cuidem do sono de vocês para amanhã acordar melhor, para os problemas que estão vindo e vão vir, porque os desafios estão começando, não é agora o pior que a gente está passando. Não estou falando de morte, de funerário, essas coisas todas. Estou falando de pior, de como é que vai ser o comércio, como é que vai ser a escola, como é que vão ser as famílias, como é que vai ser, né? Tudo isso está muito incerto. Então, se você dorme bem e acorda um pouco mais tranquilo, respira, e mesmo que veja essas notícias, mas não foca nelas, e tem umas válvulas de escape, né? O Paulo citou aí que fica olhando apartamento e sítio, né? Eu gosto muito de ver os vídeos de astrologia. Eu vou lá, eu não estou conseguindo ler muito, igual eu sempre li, porque o meu raciocínio não está muito... Eu sou muito emotiva, né? Eu sou muito, muito, muito. Então, eu não estou conseguindo muito concentrar em coisas que requer a minha... A minha concentração muito grande. A não ser aquilo que eu já faço muito, que é o nosso trabalho com o BNCC, com o currículo, que está na ponta da minha língua, né? Então, eu já tenho muita facilidade para falar, mas livros novos, coisas novas. Eu estou tendo mais dificuldade. Então, o que que... Quando eu começo a sentir que eu estou com medo, o que que eu dou conta de fazer? ou ouvir uma música, ou lavar o banheiro, nunca lavei tanto banheiro na minha vida, gente. Nunca lavei tanto... Lavar o banheiro e fazer feijão, né? E fazer feijão. Vou fazer feijão. É isso de feijão, é. Vou fazer feijão. Então, não é negar o medo. É deixar que o medo venha, aceitar que ele é uma emoção básica para me preparar, né? E cortar o fluxo do medo com outra coisa. E isso, gente, é um exercício que a gente precisa fazer e pedir ajuda. Conversar com a família, conversar com os amigos, não ir no feed de internet, mas ir nas páginas que você gosta, que tem coisas legais para rir um pouco, ou para divertir um pouco, ou de oração também, alguma coisa assim. Ou ir para um psicólogo ou psicanalista, sim, até online. Sem medo de ser feliz, sem vergonha nenhuma, sem... E na boa, na boa, bem tranquilo, né? E muita atenção para o que se consome, né, Marli? Esses dias, minha mãe, umas duas semanas atrás, na terceira reclamação de insônia dela dentro de uma semana, eu fui trocar ideia com ela. Falei, o que está acontecendo? Ah, porque a gente liga a TV e a sua amostra... Então, você para de ver jornal. Para que a senhora está vendo jornal com 89 anos? Só coisa ruim que está passando nesse momento. Vai ver as coisas que a senhora gosta, o filme, seus canais religiosos. Eu falo, ah, eu tenho saudade da música, porque o meu toca-CD, os meus CDs arranharam tudo na mudança. Eu falei, mãe, só tem aqui não sei quantos canais de música. Vamos pôr aqui, música gospel. Vamos colocar aqui. Agora você chega lá, está ouvindo uma música na TV, parou com aquele negócio, só consumindo, consumindo, e há sinapses, né, Marli? A pior coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é acordar e assistir o Maldia Brasil. Você acordou, vai lá e liga a televisão para assistir o Maldia Brasil, você já está querendo ter um dia ruim. Porque você já está consumindo informação que não é bacana, né, Marli? É o caminho inverso que a gente precisa fazer, né? Exato. Eu gosto, particularmente, de dar uma olhada ali na hora do almoço, porque eu não influencio tanto o meu dia e eu vou ter tempo para de noite, até de noite, eu não ficar muito impactada, né? Então, é o meu jeito. Tem gente que já gosta, porque quando a gente falou de sincronizadores biológicos, né, eles vão dizer nesses estudos que tem muita gente que é mais noturno, outros são mais diúno, outros são mais intermediários, né? Então, tem gente que ele sente mais as coisas ali de manhã e ele não dá conta de fazer. Tem gente que fala, eu espero a minha alma descer para o meu corpo, né, e eu dou conta de fazer as coisas mais à tarde, né? Outros não, é o contrário, outros conseguem se adaptar. Então, você precisa conhecer um pouco para entender desses reguladores e a gente construir mapas mentais. Vamos deixar o mapa dos mentais para as quarta que vem, Paulo. Isso. Vamos, quarta que vem, a gente vai conversar com vocês sobre, dentro desse olhar de saúde mental, né, os mapas mentais que a gente pode construir para a gente trazer algumas dicas aqui para vocês que a gente viu nos comentários, muito legal aqui, ó. Não, me permite, Marli, porque já é 1h16, lá, 1h19 agora, lá na Itália, né, da manhã. Um abraço, Wagner, e obrigado pela presença e forte abraço, tudo de bom, viu, para vocês, sua família. Maravilha, maravilha. O Maldia Brasil, o Paulo instituiu isso aqui, ninguém assiste Maldia Brasil, né? Ninguém assiste. Aqui, ó, gente, televisão aqui, é só depois que o cozinheiro libera o almoço. O cozinheiro libera o almoço e ele libera a TV junto. Exato. O esquema aqui é esse, né, Maravilha? Uma rotina bacana. Isso. Gente, olha só, nós já chegamos aqui a 1h30 de prosa com vocês, né, o nosso desejo é de bater esse papo, tomar um café, né, já dizer para vocês, assim, prepara o café para quarta-feira que vem, a gente está junto de novo, né, nós não conseguimos ver todos os comentários, acho que fica salvo, depois a gente consegue ver tudo direitinho aqui, né? Deixa eu só pegar um gancho aqui, Marli, que eu acho que é importante, que a Maria Costa colocou aqui que o problema é o preconceito muito grande, né, quando você vai num profissional da saúde. Maria Costa, deixa pensar, deixa pensar, né, que às vezes é só o preconceito da pessoa que ela tem como mecanismo de defesa do ego, né, Marli? Exato. Ela é uma pessoa preconceituosa porque ela tem problema com ela mesma, problema autoestima, essa coisa toda, e aí a forma de ela se defender inconscientemente é sendo preconceituosa. É, e ela nem sente, ela nem sabe, não é de maldade as pessoas que criticam, mas tem muito preconceito, né? Tem preconceito, mas vai fazer o quê? Infelizmente, quem sustenta esse preconceito é a gente que está precisando da ajuda. E está precisando da ajuda, né, Marli? Exato. Infelizmente, a realidade é essa, né? Exato. Lívia, foi um prazer ouvir você. Igualmente. Olha que igualmente, igualmente. Turma, gratidão pela companhia, passou voando de novo, não sei o que acontece isso. A energia de vocês é muito boa, então é muito gostoso estar aqui com vocês. Sigam a gente lá no Instagram também, que a gente sempre está colocando reflexões lá também. E o YouTube também, Marli Andrade. O Instagram é fácil de achar o Paulão do Bem e o meu também, é Marli Andrade Psique, até o C. Super fácil de achar. Beijão para vocês. Vamos fechar aqui para ficar salvo, para a gente conseguir mandar também para as pessoas que não conseguiram ver agora. E já fica o encontro marcado. Sigam a gente aqui, entrem no grupo Movimento Saúde Mental hoje, que tem no Facebook também. Tem o link lá no Instagram, que tem todas essas páginas, tem os livros que vocês podem baixar, o livro Primeiro Você Sende e o C. E o livro Família que Lê também. Isso mesmo, Janaína, até quarta-feira, com as bênçãos de Deus. Força na bênçãos aí, porque não está fácil para ninguém e a gente precisa sentir deixando passar, não negando. E cortando o fluxo, preenchendo a mente com outras coisas. E a gente, o importante é que, de longe, a gente está junto. Não vamos nos separar, não. Beijo! Tchau, tchau. Tudo de bom. Forte abraço. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.